Pra você poder entender se vale muito a pena esse jogo de Reconquista, você precisa se afastar, mano. É muito forte isso que eu tô falando. Se afasta um pouco, tenha um pouco de paz, um pouco mais de solitude com você mesmo. Não fica focado no problema, o porquê, 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 para com isso. Foque em você, entenda se realmente vale a pena, porque se valer a pena, aí você vai pra cima. Guerreiro, dia 14, a bússola da Reconquista. Não perdi tempo. Entra, se inscreve. O hack pra você reconquistar sua ex. Não perde. É pra você, hein? Escreve no link abaixo agora. Tamo junto. Fala, guerreiro! Por que é tão importante mudar na fase da Reconquista? Fica comigo até o final do vídeo. Eu vou passar três dicas específicas pra você. É claro, tem uma quarta dica aí que vai ficar no finalzinho, mas só se você ficar até o final do vídeo. Guerreiro, vamos lá. Por que é tão importante mudar na fase da Reconquista? Cara, o primeiro ponto é o seguinte. A galera erra muito quando vem com essa definição travada, dizendo assim, poxa, ela sabe quem sou eu, ela sabe tudo que eu entreguei a ela, ela sabe o homem que eu sou, guerreiro. Primeiro erro, ela não sabe mais quem é você. Ela fez questão de esquecer quem é você nesse momento. Então é muito importante você começar a entender que essa mudança de comportamento, ela precisa e é positiva você. Ela precisa ser feia. Por quê? Porque adianta você ficar batendo na tecla tipo, poxa, tu sabe o que eu fiz, tu sabe que sou eu. Além de cobrar, que é negativo, essa é a primeira dica, cobrança, não faça isso. Deixa a coisa acontecer mais naturalmente. Mostra ela assim que você é a melhor versão. Mas não adianta ficar batendo nessa tecla do tipo, ela sabe quem sou eu. Só vai dar merda isso daí. Não vai funcionar. Ela precisa o quê? Entender que você é uma nova pessoa. Que você mudou. Mudou o comportamento, está se desenvolvendo, buscando coisas melhores. Sabe aquela coisa? Você tem padrões negativos de decisões que são tomadas no dia a dia e ela não esquece isso com facilidade. Ela está magoada, guerreiro. Entendi. O segundo ponto aí que você tem que começar a entender dentro desse conceito de mudança é o seu comportamento social. Antigamente você era um cara muito mais forte, mais agressivo emocionalmente. Sabe aquela coisa tipo, você chegava chegando, não, não, eu sei o que tem que fazer, eu sei o que tem que fazer. Faz esse jeito, tal, tal. Mas às vezes esse perfil de liderança, tomado por uma arrogância em algum momento, te atrapalha. Por quê? Porque quando a gente sai de baixo e começa a crescer, em muitos casos, a gente acaba esquecendo quem nós somos. E acaba internalizando um perfil de liderança que não é o correto. A gente acaba passando por cima de algumas situações. É normal, mano. Fica em paz. Então esse perfil também atrapalhou um pouco. Por quê? Porque você, em cima disso, esquece que você em casa é quem? Um marido. Que você com a sua namorada é quem? O namorado dela. Sim, o noivo dela. Então quando você chega em casa, você não pode trazer todo esse perfil de liderança, essa regência que você tem quanto ao seu negócio, pra dentro de casa. Isso acontece muito com um cara que é militar, que é aquela coisa, né? Ele vai, tá ali, ele é criado também por isso, por militares e tal. Ele tem esse perfil mais direto, mais objetivo. Só que quando ele chega em casa, ele esquece que ele tem uma mulher. Ele não consegue soltar, deixar um pouco a parte, a carga de trabalho. Que é óbvio, ele precisa ser esse direcionador do trabalho dele, na profissão dele. Principalmente o militar ali, né? Mas, quando ele chega em casa, o que que acontece? Ele esquece. Ele tá tão automatizado, é uma memória muscular. Então ele continua sendo rígido, né? Ele não sabe ali como promover, ele não sabe como envolver mais ainda. Por quê? Aí a gente fala assim, pô, Jack, mas aí como assim envolver a mulher? Cara, é só escutar. Você não tá conseguindo trocar uma ideia com ela? Eu dei uma pausa no vídeo pra você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar esse e-book sobre Reconquista. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito na tua Reconquista. Você tá buscando algumas garantias que não são positivas. É aquela coisa tipo, ah, mas eu falei que ela pode conversar comigo a hora que quiser. Mas, se você é um cara que é muito mais fechado, que tem aquele perfil mais sério, mais autoritário, que você não permite essa chegada, aí assusta também. Porque ela nunca vai saber o momento certo de chegar perto de ti. E aí, é claro, ela potencializa e potencializa. E pergunta pra você se você tá bem com a ideologia mental de que você vai perguntar pra ela se tá tudo bem também. Ela vai te responder que tá. Só que pra você vai tá, porque ela falou que tá. Só que na cabeça dela não. Tem muita coisa acontecendo aí, entendeu? O terceiro ponto também que faz com que você precise evoluir é o aceite. Irmão, presta atenção. Terminou o relacionamento? Terminou. Deixa aí, fica quietinho. Não fica batendo de frente. Não fica correndo atrás. Correr atrás é cobrança. Fica batendo de frente aí é problema. Entendeu? O que que ela quer? Ela quer espaço. Ela quer uma distância. Vale a pena você ficar batendo de frente tudo isso? Não vale, mano. Então, essa mudança desse desenvolvimento pessoal, ele parte única e exclusivamente de você. Você começa a aceitar aquilo. Aí você fala, pô, mano, Jake, mas é a minha mulher, é a minha noiva, é a minha namorada. Eu não quero aceitar isso. Como que ela pode fazer isso comigo? Aí, qual que é? O que eu falo? Isso aí é o quê? É o teu mindset. Sabe aquela coisa? Você não quer? É o ego, cara. O teu mindset não tá correto, né? Aquela coisa. Você tá numa programação que não é positiva. Você precisa mudar. Essa coisa de ficar batendo de frente ali, tal, 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 tal. Meu, o que? Eu vou fazer uma pergunta pra você. O que é que você quer? Por que você quer reconquistar? Será que ela vale a pena? Antes de você entender e responder essa pergunta, você tem que entender quem é você, mano. E o seu valor ficou aonde? Será que vale a pena você voltar pra um relacionamento onde você, de repente, não era bem atendido? Você não tinha uma relação mais limpa com ela? Não tinha uma troca de informações? Será que vale a pena? Porque se não vale, guerreiro, usa o contato zero nesse momento pra poder entender o que é e, ó, e segue o rumo. Ó, fila que anda, irmão. E o jogo segue, normal, e deixa pra lá. É, é isso mesmo. Mas, é claro, se você tem toda uma história com ela, vale muito a pena, sabe quem é, cresceram junto, opa, aí é diferente. Aí não existe uma pessoa no mundo pra falar assim, cara, você tá errado. Não, é só você que sabe o valor dela. É isso aí, mano. E aí você tem que assumir o comportamento e falar, pô, eu quero fazer a reconquista e eu vou fazer. É assim que funciona. Sem parar de ficar ligando pra um, pra outro, você vai e faz, e ponto. Mas você tem que estar muito consciente disso, porque não é fácil, não. E a quarta dica específica é aquela que eu lhe dou com muito carinho. Por exemplo, vou até deixar um link aqui no card, que se você quiser dar uma sequência, aprendeu como fazer contato zero. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? E eu também vou te explicar isso, olha. Pra você poder entender se vale muito a pena esse jogo de reconquista, você precisa se afastar, mano. É muito forte isso que eu tô falando. Se afasta um pouco, tenha um pouco de paz, um pouco mais de solitude com você mesmo. Não fica focado no problema, o porquê, porquê, porquê. Para com isso. Foque em você. Entenda se realmente vale a pena. Porque se vale a pena, aí você vai pra cima. Por isso que eu deixei o vídeo aí do contato zero pra você ter uma noção do que é. O contato zero é o momento que você usa mais pra entender a sua história. O que ocorreu, a forma que você tava entregando o relacionamento. Claro que não existe culpa 100%, tá? Ou 50% dela e 50% do seu. Sempre nessa linha. Nunca mais nem menos. Porque faz parte do relacionamento. Irmão, não é parceria? Até a culpa é dividida. Por mais que você diga Ah, eu errei muito. Calma, o coração já começou errado. Se você não conseguiu entregar uma mudança de comportamento é porque ela também não conseguiu te entregar. Ela não conseguiu te conduzir pra um diálogo aonde pudesse resolver a situação. Valeu? E é claro, você precisando de ajuda, clica aqui embaixo na descrição. Fala com a equipe. Vem pro coach. Me permita fazer parte da tua história. Eu pego na tua mão e nós vamos juntos fazer a reconquista ou o seu desenvolvimento pessoal. O importante é saber que eu vou estar junto contigo nessa tua jornada. Tamo junto, irmão. E agora o que você vai fazer? Se inscreve, comenta, compartilha e coloca aí nos comentários de onde você é, Guilherme. Eu quero saber por onde esse vídeo está passando. Sou do Amazonas, do Amapá, Manaus. É bem interessante. Fico muito feliz com todos vocês com essa recepção. Tamo junto. Sucesso sempre. Valeu. Shalom. Amém.